Nós vivemos num regime democrático e é absolutamente legítimo você questionar. O ponto de vista da Sky, perdoe, doutor João, é o seguinte, eu tinha uma casa, paguei PTU, paguei todos os impostos, tá certo? Desapropriaram um pedaço da casa que eu comprei, em tese, por um princípio do nosso ponto de vista, defendido pelas empresas de telecom, e que, na nossa visão, era apenas uma estratégia para retardar a evolução da competição, de serviços que eles já prestavam. Então, a nossa posição sempre foi muito coerente, muito direta, muito clara. A gente vai continuar e se a justiça entender que nós estamos errados, como é o jogo democrático, nós vamos aceitar e atacar com muita tranquilidade. Então, uma coisa não tem necessariamente que ver com a outra.